Doutor, a diabetes pode me cegar? A Federação Internacional de Diabetes mostra que 537 milhões de pessoas têm diabetes no mundo. Entre 2019 e 2021, houve um aumento de 70 milhões de casos. O número de pessoas com essas doenças são assustadores. Muito se fala como a diabetes pode afetar a nossa qualidade de vida, mas você já parou para pensar como ela poderia prejudicar a nossa capacidade de enxergar? Eu sou o Maiko Tashiro, médico oftalmologista e trago para você dúvidas comuns sobre as doenças que atingem os seus olhos. A diabetes, ela provoca uma doença chamada retinopatia diabética. Ela afeta uma parte muito importante dos nossos olhos, que é a retina. A retina é o tecido mais importante dos nossos olhos. Ela fica lá no fundo do olho e tem a função de transformar a luz do ambiente em imagens para o nosso cérebro, fazendo com que enxerguemos o mundo ao nosso redor. A diabetes danifica os vasos sanguíneos de todo o nosso organismo, inclusive nos vasos que nutrem os nossos olhos. Ela faz com que os vasos percam a capacidade de contrair, aumenta a saída de líquido de dentro dos vasos e deixa os vasos doentes e frágeis. Assim, os tecidos da retina vão perdendo nutrição, oxigenação, sangrando e inchando. Como existe essa falta de oxigênio e nutrientes, existe o estímulo para o crescimento de novos vasos. Mas esses vasos também são frágeis e fracos. Assim, eles vão sangrar com mais facilidade ainda. E quando esses vasos se cicatrizam, eles formam fibroses que puxam a retina e provocam lesões gravíssimas, que são os descolamentos de retina. Isso tudo leva à morte dos tecidos da retina, sangramentos, inchaços e a perda da visão. No mundo, a retinopatia diabética está entre as principais causas de perda de visão em pessoas portadoras de diabetes que têm entre 25 e 75 anos. A retinopatia diabética afeta 1 em cada 3 pessoas com diabetes mellitus, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. A gravidade da retinopatia e da perda de visão estão relacionadas principalmente a quanto a glicose no sangue está alta e a quanto tempo se tem a diabetes. O que quer dizer que se você não tem a diabetes controlada, não segue uma dieta adequada prescrita por um profissional nutricionista capacitado, tem muito mais chances de ter a retinopatia diabética em estágios mais avançados. Atenção às grávidas. Se você tiver diabetes gestacional, você também está no grupo de risco para desenvolver a retinopatia diabética, tanto a mãe quanto o bebê. Por isso é importante fazer o pré-natal com acompanhamento adequado. Fique atento, pois no início dessa doença você não apresentará sintomas, não vai sentir a visão ruim e quando começar a ter algum embaçamento, mosca volante ou baixa da visão, a doença provavelmente já estará numa fase avançada e grave. Por isso, a prevenção é sempre o melhor remédio. Não deixe de consultar o seu oftalmologista anualmente e de manter o controle do açúcar no sangue. Os tratamentos vão depender da gravidade da retinopatia diabética. Podem ser através de medicações injetadas dentro dos olhos, que vão ajudar a reduzir o edema ou o inchaço intraocular. Também podem ser através do laser, que é aplicado em toda a retina. E em casos mais graves, pode ser necessário realizar até uma cirurgia. Apesar da retinopatia diabética não ter cura, estudos internacionais indicam que o risco de cegueira pode ser reduzido para menos de 5% se a retinopatia diabética for diagnosticada e tratada precocemente. Se ficou alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários. Será um prazer te ajudar. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Obrigado.